Coloca a mão no teu coração aí Desse lado aqui, o Senhor tá mostrando muito aqui desse lado Tem pessoas aqui Que o diabo tá armando lá, o Senhor veio de sepultura O Senhor tá dizendo, eu quero te dar livramento de morte Nessa noite Ei filha, muitos te contemplam por fora Mas Jesus tá dizendo, eu te olho por dentro Eu te contemplo por dentro E eu sei das tuas aflições Das tuas angústias Que tem afligido a tua alma nesses últimos dias Essa depressão que tem rodeado a tua vida O diabo disse, eu vou matar ela Eu vou acabar com a vida dela A alma dela é minha Oh Deus Mas Jesus te toca hoje Do alto da cabeça, plano dos pés Meu Deus Eu vejo ele te dando livramento de morte O diabo queria colocar pensamentos de suicídio na tua mente O espírito da morte O espírito da morte te rodeando E ele tem afligido a tua alma Tu tem marcas do passado dentro de ti Da infância Da infância que te magoou Feridas no teu coração Jesus tá dizendo Jesus tá dizendo, eu tô descendo com bálsamo Sobre a vida dela Eu tô curando ela nessa noite Oh, aleluia O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Oh, aleluia Entra no teu quarto Fecha a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre o joelho Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Oh, o Senhor tá dizendo pra ti Assim, eu tava te esperando aqui hoje O diabo tentou de tudo E ele tem falado na tua mente Pra dizer que tu não é nada Pra dizer que tu não vai conseguir Oh, meu Deus Pra dizer que tu é fracassada O lei O Senhor te toca hoje Nessa noite E ele traz uma paz Dentro do teu coração Na tua alma Oh, aleluia A paz que tu precisa O Senhor tá trazendo Sobre a tua vida hoje Ei, mas ele tá dizendo assim Eu quero renúncia Eu quero renúncia Eu quero renúncia Oh, aleluia E Deus vai mudar a tua vida Dá água pro vinho Te prepara Deus tá segurando na tua mão Te dando força hoje E ele tá dizendo Fala pra ela Que ela é marcada Que ela é escolhida Desde o ventre Da tua mãe Tu é escolhida Filha Para um grande propósito Para um grande projeto Tu é projeto meu Aleluia Oh E ele vai dar uma boa 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 E aí